Para nos ajudar, a querida Stael Cias do Portal Metisul, parceiro do Metrópolis, conta para a gente a previsão do tempo para este final de semana. Vamos ver. Oi, Stael! Olá, acestou aqui no Portal Metrópolis e a gente vem trazer a previsão do tempo para o sábado e o domingo em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, nos estados do sul do Brasil, a perspectiva é frio, geada e instabilidade. O frio e a geada marcam o começo do sábado em áreas do Rio Grande do Sul, com temperatura que pode ficar abaixo de zero em trechos de serra e com risco da geada. Agora, da tarde para a noite de sábado, áreas de instabilidade trazem de volta a chuva para o norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e metade do sul e oeste do Paraná. Nessas regiões, a instabilidade segue durante o domingo, fazendo com que a temperatura não consiga subir muito e tem alerta, pode chover forte. Subindo para o sudeste brasileiro, a previsão de manutenção do tempo firme, com baixa umidade em Minas Gerais, mas tem umidade chegando e levando nuvens para o leste de São Paulo, incluindo o litoral e região metropolitana da capital, assim como em áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. No interior de São Paulo, em áreas mais ao sul, na divisa com o Paraná e também no sudoeste, pode até chover um pouco mais aí durante o domingo, mas grande parte do interior também com previsão de tempo seco e aquecimento gradual à tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Centro-oeste tem alerta ainda para baixa umidade em Goiás, na parte leste de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul. A boa notícia é que tem mais nuvens, mais umidade, predominando em grande parte do Mato Grosso do Sul e pode chover no sul do estado. No oeste de Mato Grosso também tem nuvens e alguma chance de instabilidade mais para o domingo e segue também o calor predominando aí em grande parte da região. No nordeste brasileiro, a instabilidade tem ficado restrita ao litoral, com aquelas pancadas de final de tarde. No interior segue ainda securo, tempo seco, com predomínio de sol durante todo o fim de semana. E no norte do Brasil, aquela condição típica de origem tropical, tem sol, tem nuvens e pancadas de chuva de final de tarde. Claro, muito abafamento, destaque para tocantins que pode ter aí 37 graus e também o sul do Pará com muito calor e baixa umidade. Um bom fim de semana para todo mundo!